E aí galera, mais um vídeo aqui pro canal, pessoal, no vídeo de hoje, mano, bora dar uma olhada, novidades aqui, cara, na situação do Luva de Pedreiro Aí a gente vai dar uma olhada no pronunciamento do empresário dele, também, cara, na casa do Luva de Pedreiro Que o jornal, cara, vazou aí a situação, né, que ele tá vivendo Mano, vamos começar por aí, já deixa aquele seu like no começo do vídeo, não esquece de se inscrever aqui no canal também E partiu! Olha só, pessoal, o Planeta Futebol postou aqui no Twitter, né, um vídeo desse jornal Metrópolis Vamos ver aqui, cara Deixa eu mostrar pra vocês, isso aqui é a situação da casa de um dos influenciadores mais potentes do mundo Eu digo o que do mundo, porque assim, o Luva tomou uma proporção muito grande E esse é o estado da casa dele hoje, como ele vive com a família dele, um cara que já é milionário Mano, e essa é a casa que ele vive, que é a casa dele, que não teve nenhuma reforma Mas esses resquícios de reforma foi o pai dele mesmo que fez com os próprios recursos Cara, isso aí, eu não sei o que dizer, eu não sei o que dizer, eu não sei o que dizer, sinceramente, cara Eu não sei o que dizer Há quanto tempo que o Luva já explodiu na internet aí, cara? Já faz o que? Uns dois meses, tá? Por aí, uns dois, três meses Pô, irmão, será que eu não consigo botar uma porta? Eu sei que já era pra ele estar milionário, eu sei, mas não existe uma explicação palpável pra mim Não existe uma explicação pra que o Alan de Jesus não tenha mandado colocar uma porta no banheiro dele Não tem uma explicação pra mim, não tem Olha isso Aqui que vive um dos influenciadores mais potentes do mundo Vivendo de promessas de que vai ser feito, de que vai ser feito E até agora nada feito Assim, eu fico, eu acho essa situação tão inacreditável Que eu fico pensando, cara, será que isso é verdade? Será que isso aqui é realmente a casa do Luva de Pedreiro? Tipo, deve ser, cara, mas é uma parada tão inacreditável É uma coisa assim, tão fora da realidade, irmão Que eu, dentro de mim, né, tenho... Eu quero acreditar dentro de mim que isso aqui não é verdade Por que não... Mano, o cara assinando um contrato de um milhão O maluco é um dos maiores influenciadores do mundo Cara, esses dias, o post dele lá no Instagram do PSG Deu mais curtida do que o anúncio da permanência do Mbappé Você tem noção do que é isso? Você tem noção do poder de publicidade desse cara? Ele é por ele estar mais rico que o Neymar já, esse maluco, né? Daqui a pouco ele tá passando o Neymar em seguidores no Instagram, cara O Neymar, na moral, dá uma ajuda aí pro Luva de Pedreiro Porque... Mas não manda pelo Alan de Jesus, não, cara Não manda pelo Alan de Jesus, não Vamos ver aqui o que o empresário dele falou Porque ele... Ele se pronunciou aí, né? Vamos ver Ó, rapaziada, agente do Luva de Pedreiro diz que o influenciador baiano tem 2 milhões a receber Nenhum pagamento ainda foi feito Alan de Jesus disse que tem duas contas em pessoa física e uma em pessoa jurídica Vamos ver aqui o empresário... Boa tarde, eu venho aqui me pronunciar diante do que vem saindo na imprensa A respeito do meu trabalho com o Luva de Pedreiro No qual durante todo esse tempo eu fiz com muita dedicação, com muito empenho, com muita entrega A respeito sobre valores em conta O Irão, ele tem duas contas pessoa física Ele tem conhecimento de uma terceira conta pessoa jurídica Na qual é a conta da nossa empresa, na qual ele é sócio também Essa conta, ela foi criada esse ano Todos os nossos contratos de publicidade Eles estão com essa conta para recebimento Justamente para que toda a transparência seja possível Uma vez que todos os sócios têm acesso aos extratos As entradas e saídas Essa conta ainda não teve nenhum recebimento Os nossos contratos de publicidade Todos eles somam aproximadamente um pouco mais de 2 milhões de reais Nenhum pagamento ainda foi feito Isso faz sentido, tá? Isso faz sentido Geralmente esses pagamentos eles demoram meses para acontecer, realmente O que não faz sentido é o Alain Jesus O Alain Jesus chegar e falar assim Luva, queridão, eu sei que ainda não pingou na conta lá os 2 milhões Mas toma aqui, cara, uma porta para você botar aí na sua casa Não pode fazer isso, cara Bom, vamos continuar vendo aqui até o final Vamos ver o que ele tem para falar Os seus pagamentos serão feitos a partir de julho de 2022 Ou seja, até o presente momento Os contratos de publicidade que a gente firmou pela empresa O cara da luva ainda não foram pagos Antes da nossa empresa ser aberta E ter uma conta jurídica dessa empresa Quando eu comecei a trabalhar com o Irã Ele tinha feito um acordo informal com uma agência No qual ele tinha que entregar alguns vídeos no TikTok Divulgando um campeonato No qual eu tive que assumir, cumprir a palavra dele Esses valores foram pagos O valor foi R$ 20 mil Como naquele momento a gente não tinha constituído a empresa Eu precisei emitir a nota fiscal Esse valor foi depositado na conta da SJ Consultoria Então existiu esse único contrato Que foi realizado antes Da gente constituir a empresa Só um negócio Esse cara deve estar se cagando, né? Esse Alan de Jesus Ele deve estar se cagando, irmão Ele parece Vou te falar Ele parece ser um cara sério Ele parece ser um maluco sério Um maluco que fez a empresa aqui Tá emitindo nota e tal Fazendo tudo certinho Se ele fosse um cara Que não tem como explicar as coisas que estão fazendo, né? Se ele fosse um maluco Que faz tudo na base da Da pernada e tudo mais Mano, ele ia ser muito pior a situação, né? No qual esse valor foi depositado na conta da SJ Consultoria Sobre todo o processo que envolve a SJ Consultoria e o Número de Pedreiro Eu contratei hoje uma auditoria No qual vai ser periciado toda a documentação Todos os contratos A conta bancária Todos os recibos e notas fiscais do que foi investido Aproximadamente nesses quatro meses de trabalho Foram gastos mais ou menos 200 mil reais como investimento A título de despesas do projeto E bem como despesas pessoais do Irã Então, essa auditoria está sendo feita Já está sendo iniciada E logo em breve eu espero poder Tê-las em mão Sobre a Casa do Irã Que tem sido veiculadas as imagens Eu gostaria de deixar claro que em abril desse ano Eu entrei em contato com uma arquiteta chamada Lila Dionísios No qual convidei ela para o projeto Ela prontamente aceitou Desde então a gente vem conversando e negociando Com uma marca global Onde estava sendo acordada a construção Dessa nova Casa do Irã Bem como todas as melhorias no imóvel O projeto dessa casa ficou pronto A profissional Lila Dionísios vai se pronunciar também Eu vou colocar aqui em seguida O projeto da casa No qual o Irã tinha conhecimento Os pais tinham conhecimento Eu tenho prints em conversa de WhatsApp Com uma Lila Com uma marca Com a empresa Eu tenho e-mails trocados Onde eu posso comprovar Que durante esses dois meses Eu vinha negociando E vinha tratando Dessa construção da nova Casa do Irã Bem como eu também abri mão De receber qualquer que eu pointia por isso Uma vez que eu tenho um acordo comercial com o Irã A contrapartida para essa marca Seria a construção desse imóvel para ele No qual ele iria residir Seria para ele Então nesse caso Eu tinha Eu vinha abrindo mão Da minha parte Para que fosse contemplado A construção da Casa do Irã Para que ele pudesse residir No imóvel Usou contemplado nesse contexto Já no respeito, irmão Na moral Aí quis usar verbo bonito Não encaixou Não encaixou Enfim, fosse a altura dele E desde então A casa dele que estava lá Apenas era usada Para a gente produzir conteúdo E continuar a narrativa Que a gente tinha construído Uma vez que ele estava no Rio de Janeiro Já há alguns meses Comer de conhecimento público Uma vez que ele postava A sua rotina diariamente aqui Eu acredito agora Que com a auditoria ficando pronta Se for provável Se for provável que eu Surrupei um real do Irã Que eu arque com todas as consequências Que eu pague por esses atos Uma vez que eu estou pautado na verdade Uma vez que eu tenho um nome azelar Uma vez que eu trabalho nesse meio Há muitos anos Eu tenho clientes Eu tenho parceiros E eu tenho família Eu sou pai de família Eu sou filho E eu entrego Para a justiça Divina E para a justiça dos homens Para que tudo se resolva Da melhor maneira que possível É, tá certo, mano Na moral Foi o que eu falei ontem Devia ter uma explicação Para o que estava acontecendo E tem, mano Sinceramente A resposta aqui do Alan Jesus Foi certa Eu consigo entender Assim A questão, pessoal Aqui só tem Aqui para baixo Só tem Só tem Continuação Sobre o que ele disse Né, rapaziada Mas Enfim Aí tem algumas coisas aqui É que Isso aqui que o Luva fez Deu a entender muita coisa, né, mano Essa live aqui Do que o Luva fez O negócio Que eu acho é o seguinte Pessoal Sinceramente Já diria Júlio César, né Não basta você ser honesto Mas você tem que parecer honesto também, né Então eu acho que o Alan O Alan Jesus Ele parece ser um cara bem intencionado Parece ser um cara sério Sinceramente É isso que eu acho Acho que ele parece ser um cara bem intencionado Um cara sério Mas ele pecou No sentido de Não Tudo bem Eu entendo o que ele falou Ele falou que queria manter uma narrativa e tal Mas Mas ele pecou na parte de parecer honesto Entendeu? Porque assim Ele já tinha que ter resolvido algumas questões Que beiram o absurdo desde o começo Então ele tinha que ter Nesses investimentos que ele fez aí De 200 mil Que provavelmente está incluso Tirar o passaporte do Luva, né Ir lá pra Paris Pagar passagem Enfim, não sei Devia estar incluso Nesses investimentos iniciais Que ele fez no Luva Resolver a parte básica da vida dele Entendeu? Resolver a casa dele Cara Porra, não é possível Tu pega aí 5 mil reais Tu resolve os principais problemas Da casa do Luva de Pedril Faz um negócio ajeitadinho Pelo menos Entendeu? Porra, bota um forro Em cima No teto dele Bota uma porta direita Compra um jogo de toalha novo Pro moleque Entendeu? Faz alguma coisa nesse sentido É... Pra melhorar a vida Já instantaneamente Da vida da família dele Eu entendo que demore Pra cair aí O dinheiro da publicidade E tal Do Luva E que Provavelmente Ele tava fazendo tudo De boa fé Mas eu acho que Faltou essa parte Entendeu? Faltou esse Parecer honesto E ajudar o cara rápido Ajudar a família Do cara na hora ali Entendeu? É... Bom A gente viu aqui A posição do empresário dele Esse é o lado dele A gente não tem como saber De todos os fatos ainda O Luva de Pedril Por exemplo Não falou nada Pode ser que o Luva Apareça aqui amanhã Falando não Ó Tudo que ele tá falando aqui Tá errado Aconteceu não sei o que E porra Queria uma pizza aquele dia Lá Ele não comprou pra mim Sei lá Pode ser que apareça o Luva Aí contradizendo tudo Mas por enquanto Eu achei aqui ok É... Essa... A resposta aqui Do Alan Jesus Realmente faz sentido Aqui Ele parece ser um cara sério E tal Vamos esperar aí Pessoal Ele agiu corretamente Contratou a... Pra... Pra dar um... A empresa, né Pra fazer lá Auditoria, né Na... Nos recibos Nos gás e tudo mais Fez o certo e tal É isso Tem que... Tem que esperar agora As pessoas sempre querem caçar, né Um... Uma... Um culpado, né Algum vilão Alguém que roubou Uma outra pessoa Então calma Vamos esperar aí Não vamos julgar ninguém E é isso rapaziada Espero que vocês tenham curtido aí o vídeo Se você curtiu Deixa aquele seu like aqui embaixo Por favor Não esquece de se inscrever aqui no canal também E é nós Tamo junto Valeu E... Até o próximo Tchau 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 Tchau